No Evangelho de São Mateus capítulo 6 Quem tem a sua Bíblia, leia conosco Evangelho de São Mateus capítulo 6 a partir do verso 25 Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida Quanto ao que há vez de comer ou beber Nem pelo vosso corpo quanto ao que há vez de vestir Não é a vida mais do que o alimento E o corpo mais do que a veste Verso 27 Qual de vós, por ansioso que esteja Pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao testuário? Considerai como crescem os livros o campo Eles não trabalham e nem fiam E eu contudo vos afirmo que nem Salomão Nem toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles Ora, se Deus veste assim a erva do campo Que hoje existe e amanhã é lançada no forno Quanto mais há vós outros, homens de pequena fé Portanto não vos inquieteis dizendo Que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos Verso 33 Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas vos serão acrescentadas Amém? Queridos amigos e irmãos Os psicólogos do Brasil fizeram uma pesquisa Com milhares de pessoas O que é que mais preocupa as pessoas? O passado, o presente ou o futuro? Ou você acha que as pessoas vivem em função do hoje? Só a preocupação com o dia do hoje? Ou as pessoas vivem preocupadas com o passado? Ou as pessoas vivem preocupadas com o futuro? Sabe qual foi o resultado da pesquisa? Só 10% das pessoas vivem o dia de hoje Tranquinas, confiantes Não tem medo do passado e nem do futuro 20% das pessoas Tem medo do passado São traumas emocionais São feridas que não foram cicatrizadas É o sentimento de culpabilidade Onde muitas vezes Deus já perdoou Mas a própria pessoa não se perdoou Pessoas que têm medo do passado E paz, meus senhores 70% das pessoas têm medo do futuro Têm medo do dia e do amanhã Por isso a importância das palavras de Cristo Não vos preocupeis Não deis ansiosos Não vos inquieteis Essa angústia e preocupação Dos seres humanos com o futuro Com os problemas do dia a dia Tem trazido determinadas doenças modernas Como o estresse A depressão E outras doenças chamadas de psicosomáticas Psique é na mente E somatose é no corpo Então são doenças que na realidade Afetam a mente das pessoas Só existem na mente Mas acabam afetando o corpo Uma dessas doenças é a depressão Há mais de 300 milhões de pessoas Há mais de 300 milhões de pessoas no mundo Sofrendo de depressão Pessoas famosas como a princesa Dayan Sofria de depressão Mike Tyson Com toda aquela força bruta Sofre de depressão É interessante que De cada três pessoas Duas são do sexo feminino Eu gostaria que vocês conhecessem Um pouquinho sobre a depressão Há três estágios da depressão Leve Moderado E o severo Ou grave Onde se requer Tratamento psicoterápico Quais são Os sintomas da depressão Sabe Os sintomas podem Ser a perda do apetite Ou Um apetite Desordenado Onde a pessoa Come demais Também Em relação ao sono A perda do sono Ou Dormir demais Em alguns casos As pessoas até se isolam E tomam cada vez mais medicamentos Para dormir E simplesmente se isolar Vontade De isolar-se Também É um outro sintoma Da depressão Crise De choro Constante crise De choro Sentimento de perda Sentimento De culpabilidade Tendência Suicida Baixa autoestima Interessante Saber também Quais as causas Da depressão Há uma depressão Chamada Pós-parto Que afeta As mulheres E por incrível Que pareça Os maridos Afeta as mulheres Quando elas não se preparam Psicologicamente Para uma gravidez Para uma gestação De repente Vejo o seu corpo Mudou Algumas mudanças físicas De repente Já não tem A liberdade Que tinha O envolvimento Afetivo Psicológico Emocional Físico E acaba Trazendo uma carga Emocional Muito grande Mas também Afeta o marido Porque de repente Ele que era O único objeto De amor De atenção Da companheira Da amada De repente Ele percebe Que tem que repartir Essa afetividade Com uma outra pessoa Que embora Seja o seu filho Seu próprio sangue Mas ele não estava Preparado para isso Então hoje Sabe-se que existe A depressão Pós-parto Que afeta Os homens Também Uma das causas É a perda Afetiva A perda De um grande amor De um namorado De uma namorada De um divórcio De uma separação Ou mesmo A morte Na família Pode trazer Uma depressão Até mesmo Grave Severo Os conflitos Familiares São grandes Causas De depressão Problemas De desavença Entre pais E filhos Entre marido E mulher As enfermidades Prolongadas Demoradas Especialmente Quando não há Um preparo Psicológico Para enfrentar Essa enfermidade Os traumas Emocionais Também Podem causar Depressão Bem como A perda Da esperança A falta De uma expectativa Para o futuro Trazendo Consequentemente De um medo Angústia E ansiedade Carl Jung Foi um dos maiores Psiquiatras Do mundo Ele disse Que foi procurado Por pessoas Do mundo inteiro E ele falou Duas coisas Impressionantes Ele disse Que 95% Das pessoas Que o procuraram Haviam perdido O que de mais Importante A religião Pode trazer Que é A fé A confiança Em Deus Impressionante Pessoas Deprimidas Porque perderam A confiança Em Deus Ou nunca tiveram Ele disse Uma outra coisa Importante Ele disse Que todas As pessoas Que conseguiram Sobreviver Aos campos Queridos Se o medo Se o medo A ansiedade A angústia É uma das causas Da depressão E dos problemas Psicosomáticos Quão importantes As palavras De Cristo Nesta noite Dizendo Não temas Não tenha medo Não fique ansioso Não viva Preocupado Interessante Queridos No original Grego Onde foi escrito O novo testamento A palavra Inquieto Quer dizer O indivíduo Que anda Em duas direções Opostas Mas sem sair Do lugar Esse é o sentido Da inquietude Na realidade Não leva a nada Não leva a lugar algum Não leva a vitória Nenhuma A bênção nenhuma A palavra Preocupado No original Grego Tem o sentido De estrangulado Alguém Que está vivendo Enforcado Jesus está dizendo Não fique Preocupado Não viva Angustiado Enforcado Estrangulado A expressão Ansioso No original Grego Tem o significado De alguém Que está procurando Um gato preto No escuro Quando ele não está ali Imagina Procurar um gato preto No escuro Já é difícil Principalmente Quando ele não está ali Não existe Esse É o significado Da palavra Ansioso Meus amigos Ansiedade Afeta Praticamente Todos os órgãos De nosso corpo Afeta o sistema Circulatório O sistema Imunológico O sistema Digestivo O sistema Nervoso Praticamente Não há Um órgão Do corpo Que não Sofra Com angústia Ansiedade As preocupações Interessante Que 90% Das doenças Elas são Da mente Sabiam disso? 90% Das enfermidades Elas não existem Não existem Queridos Elas simplesmente Existem na mente Do indivíduo Eu tenho um amigo Médico Cardiologista Do interior De São Paulo Muito famoso Na região Para você Marcar uma consulta Com ele Você tem que marcar Com 3 meses De antecedência O consultório Dele é super Voltado Todos os dias Ele disse Pastor 90% Das pessoas Que vêm aqui Elas não têm Nada Às vezes O coração Bateu um pouquinho Mais forte Ou o sentimento De sufoco Às vezes Foi um problema De Excesso De gases Ou uma preocupação E as pessoas Vêm aqui Só que se eu Disser Às pessoas Que elas Não têm Nada Elas vão Embora daqui Elas Vão procurar Outro médico E dizem Que eu não presto Que eu não sou Um bom médico Então sabe O que eu faço? Eu faço Um exame Sim Um eletrocardiograma Eu dou Um comprimidinho Que é mais Efeito placebo Não faz mal E nem bem E digo para a pessoa Olha Você está Indo muito bem No seu tratamento Por favor Não falte No próximo mês Cada mês A gente vai fazer Um eletro Um exame E não deixe De tomar O seu comprimidinho Você está Indo muito bem Então as pessoas Saem daqui Satisfeitas Felizes Alegres E eu estou Recebendo a bênção Porque não tem Horário Com menos de três meses Para uma consulta Mas 90% Dessas pessoas Não tem Absolutamente Nada Da ansiedade Mata Aqueles Preocupação E medo Mata No sul do Brasil Um homem estava Fugindo da polícia E ele procurava Uma porta Um lugar Para se esconder Uma porta aberta E a primeira porta Que ele encontrou Foi de um caminhão Frigorífico A porta estava aberta Lá atrás E ele entrou E se escondeu E o motorista Veio e trancou A porta E foi embora Quando o motorista Trancou a porta Aí ele viu Que literalmente Havia entrado Numa fria Ou Num caminhão Frigorífico E ele começou A sentir Intenso Frio 15 ou 20 minutos Que estava lá dentro Ele pegou Uma caneta E um papel E começou A descrever Os últimos Momentos Da sua vida Ele descreveu Eu vou morrer Congelado Aqui dentro É terrível Todo meu corpo Está com frio Está congelando As mãos E os pés É terrível Morrer de frio Mais 10 ou 15 minutos Ele descreveu já Com a caligrafia Muito ruim Minhas mãos E pés Estão congeladas Acho que É a última vez Que estou escrevendo E realmente Mais 10 minutos Depois O motorista Abriu a porta Do caminhão E o encontrou Morto Só que Um detalhe O frigorífico O balcão O frigorífico Estava Desligado Não estava Frio Congelado Lamento Ele simplesmente Morreu de Medo De ansiedade De pavor Como importantes As palavras De Cristo Não tenha medo Não fique ansioso Não viva Preocupado O coração Bate 30 milhões De vezes Por ano Um pouco mais Mas ele não se preocupa Com isso Ele só se preocupa Com a próxima Batida Queridos Há um pensamento Que diz O princípio Da ansiedade É o fim Da fé E o início Da fé É o fim Da ansiedade Amém? Vamos repetir juntos O princípio Da ansiedade É o fim Da fé E o início Da fé É o fim Da ansiedade Não temos Não temos Sabe queridos Um estudioso Da Bíblia Ficou surpreso Ao ver Que tantas vezes Na Bíblia Repete a expressão Não temos Não tenhas medo E ele resolveu Contar E descobriu Que há na Bíblia Sabe quantas? 365 Vezes A expressão Não temos Isso quer dizer Uma Para cada Dia Do ano E alguém Perguntou Mas Pastor E o ano Vem seja Que tem 366 dias Aí vem aquela Expressão De Jesus Eis que estou Convosco Todos os dias Até A consumação Dos séculos Amém? Amém! Eu trouxe Eu trouxe esta noite Dois textos Bíblicos Desses 365 Que fala Não temos Eu quero compartilhar Com os irmãos Em nome de Jesus Abra sua vida Isaías Capítulo 43 Profeta Messiânico Do Velho Testamento Isaías 43 A partir do Verso 1 Mas agora Assim diz o Senhor Que te criou Ó Jacob Que te formou Ó Israel Não temas Porque eu te remi Chamei-te pelo teu nome E tu és meu Quando passares Pelas águas Eu estarei contigo Quando pelos rios Eles não te submergirão Quando passares Pelo fogo Não te queimarás E nem a chama Arderá em ti Porque eu sou O Senhor Teu Deus O teu Salvador Verso 4 Tu foste precioso Aos meus olhos Digno de honra E eu te amei Verso 5 Não temas Porque eu estou contigo Amém? Amém! Queridos Eu gosto Desse texto bíblico Primeiro Porque aqui Deus nos chama De Jacob E de Israel Sabe o que quer dizer A palavra Jacob Quer dizer mentiroso Falso Usurpador Embalador E a palavra Israel Quer dizer Vitorioso Aquele que luta Com Deus E vence E Deus sabe Que você e eu De vez em quando Somos Um Israel Um vitorioso Estamos nos pícaros Da glória Da nossa fé Da nossa comunhão Com Deus E de vez em quando Nós somos Um jacozinho Fraco Com tropeços E fracassos Parece que Vivendo no vale Da sombra Da noite Duas coisas Primeiro Deus nunca Deixa de nos amar Mesmo Quando a gente Dá uma De jacozinho Para ele Amém irmãos? Amém Segunda coisa Lá no livro De Jeremias Capítulo 46 O verso 27 Diz que Esse jacó Que há dentro De nós Ele tem que Voltar Para Deus Aí sim Você vai viver Tranquilo E confiante E nada Verá Que o atemoriza Segunda coisa Importante Que eu vejo Nesse texto É que aqui Deus diz assim Eu te remi Eu te comprei Eu paguei O teu preço E ainda diz Eu te chamei Pelo teu nome Eu gosto De colocar O meu nome Aqui E gosto De imaginar Deus Falando comigo Eu te chamei Pelo teu nome Aldrovando Araújo E tu és meu Tu és minha Como é que teu nome Aqui vira E ouça Deus dizendo Eu te chamei Pelo teu nome E tu és meu Tu és minha Você me pertence Amém Amém Graças a Deus O verso 2 É muito lindo Deus promete Passar conosco Pela água E pelo fogo Que são símbolos Das provas Das lutas Dos problemas Aqui desse mundo Escute bem Deus não prometeu Que você não teria Que passar Pelo vale Da sombra Da morte Das enfermidades Das exerções Mas Ele prometeu Que sempre Estará com você Amém Amém Lembra daquele poema Pegadas na areia Quantos conhecem? É muito lindo Senhor Tu prometeste Estar sempre comigo E eu realmente Vi duas pegadas Na areia Só que no momento Mais difícil Da minha vida Tu me abandonaste Senhor Eu só vi Uma pegada Na areia E o Senhor Diz Não meu filho É que naquele momento Eu te carreguei No colo Amém Não tenhas Não tenhas medo Eu acho lindo Verso 3 Porque ele diz Eu sou o Senhor Teu Deus O Teu Salvador Sabe queridos Há pessoas Que tem medo De tudo Tem medo Da morte Tem medo Dos mortos Tem medo De assalto Tem medo Da polícia Tem medo De ladrão Tem medo Do câncer Tem medo De derrame Tem medo Do infarto Tem medo Do fogo Tem medo Na água Tem medo Até de Deus Muitos Tem medo De Deus Tem medo Do juízo Final Há pessoas Que vivem Mordendo a língua Será que eu vou conseguir Será que eu vou me salvar Escute aqui Meu querido irmão Querido irmão Salvação Não é Pelas obras Isaías 64 Verso 6 Diz que a nossa Justiça É como Trato Da imundícia Diante de Deus Sabe o que é esse Trato de imundícia Hoje tem Nas farmácias Um Absorbente Íntimo Para as senhoras Usarem No período Da menstruação Naquele tempo No deserto Em lugares difíceis Não existiam Eram realmente Tratos Usarem E a Bíblia Está dizendo Que a nossa Justiça Perante Deus É aquele Trapo Aquele Paninho Sujo Velho Cheio Das impurezas Do sangue Da mulher Na sua Purificação Você tem Alguma esperança De se salvar Pelas obras Desista Porque jamais Deus irá bater Nas suas costas E dizer Meu filho Parabéns Você merece O céu Não é o que Deus Salvação Sempre Sempre será O mato De Deus Por isso Ele diz Eu sou O teu Salvador Isaías Capítulo 61 Verso 10 O profeta Diz Senhor Tu me cobristes Com o teu Manto De justiça Tu me cobristes Com as vestes De salvação Quando você Aceita Jesus Como salvador E entrega A sua vida A ele Ele Jesus Cobre você Com o seu Manto sagrado Da sua justiça Aquele manto Branco Precioso Então Deus Olha para mim Para você E vê Não os nossos Pecados Não nossos Trapos De imundícias Mas ele vê O manto Sagrado Da justiça De Cristo Nos cobrindo Então você Está salvo Não porque Você merece Mas porque Jesus Cristo Morreu Para ter o direito De salvar A você E a mim Amém Amém Deus seja o Pai Queridos Muito mais Do que nós Queremos ir Para o céu Deus O nosso Pai Quer Nos levar Para o céu Amém Graças a Deus Não tenha medo De Deus Claro O manto Sagrado Da justiça De Cristo Não é caro Para pecados Acariciados Encobertos Para a pessoa Que quer viver Continuar E morrer No pecado Acariciado Aí não há esperança Mas para o pecador O outro texto O outro texto Muito lindo Que eu quero Repartir com os irmãos Está no livro De Samuel Primeira Segunda Samuel Abra a sua Bíblia Por favor Segunda Samuel É depois De Juízes Você vai encontrar O livro De Samuel Segunda Samuel Capítulo 9 A partir do verso 3 Disse-lhe o rei Davi Não há ainda alguém Da casa de Saul Para que eu use Da bondade De Deus Para com ele Então Ziba Respondeu Há ainda o filho De Jônatas Aleijado De ambos os pés Segunda Samuel Capítulo 9 E agora o verso 4 E onde está Perguntou o rei Davi Ziba Respondeu Está na casa De Maquil Filho de Amiel Em Lodebar Então o rei Davi Mandou trazendo Verso 6 Vindo Mefibosete Filho de Jônatas Filho de Saul A Davi Inclinou-se Prostando-se Com o rosto interno Disse-lhe Davi Mefibosete Ele respondeu Eis-me aqui O teu servo Então lhe disse Davi Não temas Porque eu Usarei De bondade Para contigo Por amor de Jônatas Teu pai E eu te restituirei Todas as terras De Saul Teu pai E tu comerás pão Para sempre Comigo A minha mesa Termina o capítulo No verso 13 Dizendo Morava Mefibosete Em Jerusalém Porquanto Comia Sempre A mesa Do rei Ele era Coxo De ambos os pés Eu queria dizer Queridos Que a história De Mefibosete Não termina aqui Para mim Termina lá Lá no livro De primeira crônica Capítulo 8 Verso 34 Onde o nome De Mefibosete Foi mudado Para Menib Baal Que quer dizer Instrumento De Deus Para combater A Baal Explico Porquê Vamos um pouquinho Ao histórico Do texto Que acabamos De ler Saúl Havia sido O primeiro Rei Ungido De Israel Ele havia sido Um bom Rei Humilde Buscava Deus Prosperava Milagres De Deus Aconteciam Na vida Dele Porque Como o primeiro Texto de Mateus Ele buscava Em primeiro lugar O reino De Deus E a sua Justiça Só que De repente O orgulho E a presunção Subiram Ao coração De Saúl E ele começou A afastar-se De Deus Ele começou A deixar A justiça A vontade De Deus O caminho De Deus E começou A fazer A sua própria Vontade E aí Gradativamente Ele foi perdendo As bênçãos De Deus Até que O Espírito Santo De Deus Se retirou Da sua vida E um Espírito Mal O Espírito Do Demônio Se apossou Da vida De Saúl Ele ficou Completamente Transformado Quando soube Que Davi Havia sido Ungido Rei Em seu lugar Diversas vezes Ele tentou Matar Davi Ele se tornou Um Espírito Amacumbeiro Foi a uma Pitonista De Endor Ele acabou Matando Líderes Da igreja Sacerdotes Da terra De Nove Ele ficou Completamente Transformado Houve um dia Queridos Em que ele estava Perseguindo Davi Tentando matá-lo Davi estava Escondido No fundo Da caverna E ele entrou Saúl entrou Na caverna E o General de Davi Disse Olha Deus O colocou Nas suas mãos Vamos lá Só uma lançada No peito Ele não vai dizer Nem ai Vai morrer Dormindo Davi disse Não Deus me guarde De que eu venha Tocar Num ungido Do Senhor Porque jamais Alguém Tocou Num ungido Do Senhor E ficou Impul Queridos Um país Não fale mal Da vida dele Não fale mal Da vida De ninguém Mas especialmente Da vida Dos ungidos De Deus Dos pastores Dos anciãos Dos líderes Da igreja Não fale mal Porque a Bíblia diz Que ninguém Estendeu a sua língua A sua mão Contra o ungido Do Senhor E ficou Impul Davi disse Vai haver um dia E que ele vai acertar As contas Com Deus E ele vai mover Na batalha Infelizmente Foi o que aconteceu Os filisteus Invadiram As terras Israel E no combate Pessoas foram mortas Inclusive O rei Saul E o seu filho Jônatas Príncipe Herdeiro do trono Amigo de Davi Diz a história O contexto histórico Que a mulher De Jônatas Nora Do rei Saul Quando viu Que os inimigos Filisteus Haviam Invadido As terras Israel Porque eles Invadiam Matavam As pessoas Tomavam conta Das casas De tudo Diz a O histórico Que a mulher De Jônatas Estava com Seu filhinho Recém Nascido E tentou Fugir A cavalo E o bebezinho Caiu Da montaria E foi quando Quebrou-se Os dois pés E ele se tornou Aleijado Se tornou Coxo Alguns tipos De coxos Que andam Com os pés Para dentro Há outros Que andam Com os pés Para fora Há alguns Que não conseguem Ficar em pé Andam Com uma mão Se arrastando No chão Não sei Qual era o grau Da Do defeito Físico Desse menino O fato É que a mãe Completamente Deprimida Transtornada Emocionalmente Psicologicamente Porque o rei Seu sogro Havia sido Moro Seu esposo Príncipe Herdeiro do trono Havia morrido Na batalha O filhinho Agora Havia caído Na montaria E estava Aleijado Essa mãe Numa profunda Crise De depressão Colocou No filho O nome De Mefibossete Que quer dizer No original Hebraico Sabe o que? Propagador Da vergonha Propagador Da desgraça Ou Literalmente Um desgraçado A palavra Desgraçado Quer dizer Alguém Desprovido Das graças De Deus Alguém Que não tem Benção De Deus E essa mãe Colocou No filho O nome De Mefibossete Propagador Da vergonha E ele cresceu E foi morar Num lugar Chamado Lodebar Que no original Ele quer falar Ele quer falar Falar com você Lá no escritório Mandou Te chamar Pronto Primeira pergunta O que eu fiz De errado E agora Vou perder o emprego Família Para sustentar Dificilmente Vem pela mente Uma ideia De Opa Vou ganhar Um aumento De salário Quando falaram Prostando-se Num gesto De inteira Subição E quando o rei Se levanta Do trono E vai Para perto dele O rei Pergunta Mefibossete É você O propagador Da vergonha E humildemente Ele diz Eis-me aqui O teu céu Pode Fazer o que quiser Pode Atravessar O meu pescoço Com essa espada Só que ao invés disso Ele ouviu Três Ou quatro Promessas Muito lindas Que eu gostaria De compartilhar Com a igreja Nessa noite Eu li um livro Esses dias Que diz assim Você não recebe De Deus Aquilo que você pede Mas você recebe Aquilo que você crê Que você acredita Amém irmãos? Amém Jesus disse Quem puder Receber Essas coisas Recebam Então se você Tem fé Em nome de Jesus Cristo Receba Essas quatro Promessas Do texto De 2 Samuel Capítulo 9 Verso 7 Primeira Disse Davi Não temas Deus Todo-Poderoso Está dizendo a você Nessa noite Não temas Meu filho Minha filha Não tenhas medo Graças a Deus Porque você Porque você não Precisa ter medo De nada Amém irmãos? Amém Tenha medo Não temas A segunda promessa Ele está dizendo Eu usarei De vontade De misericórdia Para contigo Não é maravilhoso Não é maravilhoso isso Irmãos? Lembra-se como termina O salmo 23 Fale comigo Vaz ao dia Todo mundo Como é que termina O salmo 23 Certamente Que a bondade E a misericórdia Me seguirão Todos os dias Na minha vida E habitarei Na casa do Senhor Para todos Sempre Amém Queridos Deus está dizendo Não tem medo Porque eu usarei De bondade Para contigo Aqui no texto Bíblico Davi disse Eu usarei De bondade Para contigo Por amor de Jônatas O teu pai Meu amigo Hoje Deus está dizendo Para você Filho Eu usarei De bondade Para contigo Por amor De Jesus Cristo Teu amigo O meu filho O teu salvador Amém Amém E a terceira promessa Ele diz aqui Eu te restituirei Meus amados Da noite Da noite para o dia Nefilosete Tornou-se Milionário Saiu da pobreza Da ruína Para o quadro De um homem Herdeiro De uma fortuna Do rei Do seu pai Terras e casas E animais E dinheiro Na poupança Tudo De repente Foi restituído Para ele Porque ele era O legítimo É bem Sabe qual é a bênção Aqui? Sabe qual é a palavra Que Deus quer trazer Para você Hoje? É a palavra Restituição Queridos Em nome de Jesus Eu pergunto Alguém Precisando De uma restituição Aqui nessa noite Alguém aqui Que perdeu A alegria De viver Deus Quer restituí-la Para você Alguém aqui Que perdeu O seu lar A sua família Perdeu O seu casamento Em nome De Jesus Cristo Deus está dizendo Que ele vai Restituir Para você Um lar feliz Meu querido irmão Querida Alguém aqui Que perdeu A sua saúde Talvez Uma enfermidade Rondando O seu corpo Talvez Uma ameaça De um câncer De um derrame De um infarto Diabetes Colesterol Seja lá qual for Essa enfermidade Em nome de Jesus Cristo Eu levanto a palavra De Deus Para dizer Que Deus Está prometendo A mim E a você Que ele vai Restituir A sua saúde Amém irmão Amém Essa conta Ou emprestou Dinheiro Para alguém E não lhe foi Devolvido Ou quem sabe Se está precisando Receber Os direitos Trabalhistas De uma empresa Que faliu Ou quem sabe Se abençam Da aposentadoria Lá do INSS Em nome De Jesus Cristo Deus Está dizendo Eu te restituirei Inclusive As bênçãos Na vida material Amém irmão Você crê Você acredita Que Deus Pode restituir Levanta a sua mão E diga Eu creio Diga forte Eu creio Em nome De Jesus Meus queridos Tem alguém Aqui nessa noite Que tem sido Um mefibossete Um propagador Da vergonha Talvez Porque fizeram De você Um mefibossete Talvez Porque o diabo Fez Ou tentou Fazer De você Um mefibossete Ou talvez Porque você mesmo Fez coisas Que não deviam Ter sido Feitas E se transformou Num propagador Da vergonha Hoje Deus Quer mudar O seu nome Para Meib Baal Que quer dizer Instrumento De Deus Para combater A mal Queridos O choro Pode durar Uma noite Mas a alegria Vem pela Mãe Deus Deus Não vai Deixar Você Ficar Sendo Chorando Sem Uma Solução Para O seu problema Deus Todo Poderoso Tem Uma Solução Para O seu problema Eu Não vou Deixar Deixar A sua A sua A sua A sua Felicidade Todos Nós Passamos Por Esses Momentos Estão Fazendo Três Ou Quatro Satanás Satanás Tentou Fazer De Mim Um Propagador De A minha Mãe Foram Momentos Difíciles Onde Quase Perdi O Meu Ministério Parece Que Sabe Aquele Momento Parece Que nada Dá Certo Parece Que Satanás Quer Destruir Acabar Com Você Parece Que Os Amigos Fogem Eu Vivi Nesse Momento Deus Tem Sido Maravilhoso Para Com Desde Criança Deus Tem Cuidado De Mim Ele Me Curou Lá No Hospital Me Ressuscitou Eu Comecei A Andar E Falar Com Quatro Anos Idade Com Milagre De Deus Até Então Não Falar Para Não Andar Deus Fez Em mim Pregador Do Evangelho Ministro De Deus Hoje O meu texto Preferido É Isaías 61 Versos 6 E 7 Onde diz Tu serás Chamado Ministro De Deus Sacerdote Do Senhor E eu te darei Em lugar Da vergonha Eu te darei Dupla E te darei O dobro De tudo Hoje Queridos Tenho A bênção Da aposentadoria Do INSS Que a jubilação Da obra Também Chega A bênção De Deus Moldou Em tudo Prego Em nossas Igrejas Aqui no Brasil E no exterior Prego Na nossa igreja E nas igrejas Evangelicas Protestantes Pentecostais Deus tem Usado Para milagres Então Aquela noite Naquela Mensagem Tão linda Deus Me fez Relembrar Alguns Pedaços Capítulos Da nossa vida Eu vou terminar Contando Uma dessas Histórias Nós éramos Cinco Filhos Homens Cinco Meninos Na faixa De oito A doze Anos Idade Quando De repente Mamãe Ficou Grávida E ela Deu a luz A uma menina Uma linda Garota Agora Tente imaginar A emoção De cinco Meninos Filhos Homens Ao terem Em casa Agora Uma irmãzinha Uma garotinha A gente Chegava A brigar Para pegar A menina No colo E sair Caminhando Com ela Eu era O págino De minha irmãzinha Não via Hora De voltar Da escola Para colocar Minha irmãzinha No carrinho E saímos Para passear Ela tinha Quase Dois anos De idade Quando um dia Voltando Da escola Mamãe Eu estava Em casa Minha irmãzinha Está bem Não Meu irmão Estava lá No cantinho Da sala Chorando E eu perguntei Cadê mamãe Onde está A menina Ele disse Mamãe Foi para o hospital Com a menina Ela não para De chorar A tarde inteira E eu Saí correndo Para o hospital Uma cidadezinha Pequenita Do interior Quando entrei No hospital Mamãe Estava lá Com a menina No braço Chorando E ela disse Que bom Que você veio Porque o médico Não está aqui Vou ter que procurá-lo Pegue a menina E fique naquela sala Sentadinho com ela Peguei Minha irmãzinha Nos braços Enquanto mamãe Saía Comecei a acalentá-la Em meus braços Comecei a animá-la E ela foi Se aquietando Se aquietando Parou de chorar E dormiu Em meus braços Dali Há uns Vinte Trinta minutos Mamãe Voltou Com o médico O médico Entrou na sala E perguntou Essa criança Mamãe Disse sim O médico Fez apenas Esse gesto Aqui Levantou A pálpebra Do olhinho De minha irmã E disse Essa criança Já está morta Morta Mas a minha irmãzinha Estava morta Eu não podia acreditar Irmãos Angústia Desespero Tomou conta Da família toda Todo mundo Chorava em casa De repente Papai Chegou Com aquele Cachãozinho Branquinho Com o corpinho De minha irmãzinha De dentro E o colocou Em cima Da mesa A gente Passou a noite inteira Chorando Ninguém Dormia Todo mundo Chorava Gritava Angústia Por ter perdido A única irmãzinha No outro dia Bem a tardia Do sepultamento Teve que ser rápido Estava chovendo Demais A gente chegou Correndo Do cemitério A covinha Estava aberta Foi Colocado O caixãozinho Lá dentro Aquele monte De terra Foi jogado E tivemos Que voltar Correndo Para casa Porque estava Chovendo Demais Aquela noite Depois Apesar De não ter Dormido A noite Interior Mas eu não Conseguia Consiglar O som Eu virava Para um lado Para o outro Na cama E só ouvia O barulho Da chuva Forte Caindo lá fora E eu imaginava Eu imaginava Sabe o que Irmãos A chuva Caindo Dele tanto Naquele monte De terra Da sepultura Da minha irmã Eu imaginava Daí a pouco Aquela água Ia molhar O caixãozinho Da minha irmãzinha Ia entrar água No caixão Ia molhar O corpinho Da minha irmãzinha E eu não podia Suportar isso Era Perto de meia noite Pulei a janela De casa Saí correndo No meio Da chuva Pulei A cerca Do cemitério E fui lá O destino E a minha irmãzinha Naquele montinho Eterno Me deitei De bruços Para proteger Com o meu corpo A sepultura Da minha irmãzinha Daquela chuva Que estava caindo Eu dormi Deitado De bruços Naquele monte De terra Não sei Quanto tempo Havia dormido No meio Da chuva Quando eu acordei Com uma mão Desada Aqui no meu ombro Dizendo Filho Levanta Vamos embora Para casa Era o meu pai Eu disse Não papai Eu não posso Deixar Minha irmãzinha Sozinha Aqui A chuva Está muito forte Vai molhar A terra Vai molhar O caixãozinho Vai encher De água E molhar O corpinho Da minha irmãzinha Papai Eu não posso Sair daqui Fica comigo Papai Aqui junto Mas o meu pai Sem dizer Uma palavra Ele volveu As costas E foi embora Quando o meu pai Foi embora Eu chorei Com a alma Com o coração Eu gritava Na noite escura E chuvosa Sozinho Abandonado Eu achava Que meu pai Ia ficar ali Comigo Mas ele não ficou Ele foi embora Por isso eu chorava Ele estava Desesperado Mas a minha angústia Não durou mais Do que vinte Trinta minutos E o meu pai Voltou Ele voltou Com uma lona Encerado Ele me pediu Licença Para levantar Um pouquinho Ele estendeu A lona Sobre aquele montinho De pedra E daí ele Meu pai Se deitou Sobre a lona E nunca Vou esquecer O quarto Quando ele Abriu os braços Bem assim E disse Bem Vem filho Deita aqui No ombro Do papai E eu me Deitei No ombro Do meu pai E ele Puxou a ponta Do encerado Da lona E nos cobriu E ali Passamos juntos A noite Mais escura Da minha vida Eu cheguei A pensar Que meu pai Havia me abandonado Mas não Queridos Ele apenas Foi buscar Uma lona Para passarmos Juntos A noite Até que o sol Voltou a brilhar E voltamos Embora Para casa Queridos Eu não sei Se há alguém Que passando Por uma noite Escura Na sua vida Alguém Sendo Mefibossete Propagador Da vergonha Deus Quer restituir Nessa noite Tudo aquilo Que você está Precisando Vai rodar Uma linda Dessa Cedeia Que diz Como uma criança Em defesa Assim eu estava Sem Jesus Até que eu encontrei O mestre Ele me amou A minha vida Ele mudou E agora Dele eu sou Enquanto Roda esse Eu quero Convidar Em nome De Jesus Aqueles que Querem dizer Para Deus Senhor Eu quero Que o Senhor Me restitua Tudo aquilo Que eu perdi Eu quero Que o Senhor Mude toda Minha vida Eu quero Que o Senhor Me abençoe Eu quero Que o Senhor Esteja comigo Na noite escura Da minha vida Que o Senhor Me amare Nesse mundo Me dê a fé A certeza De que o Senhor Não me abençoe Ao meu quarto E se dê Enquanto você ouve Se você quer Se agarrar A mão de Deus E deitar Em seus braços Aqui à frente Nessa noite Veio Como que dizer Número e Bocete Nunca mais Eu quero A ver o Senhor De Deus Pulse Como a criança Amém.